Bom dia pessoal Estamos no ônibus Já chegamos aqui na entrada do Parque Nacional de VVP Street Olha só, a gente já teve essa visão aqui Muito bonita Olha Vamos andar um pouco agora Até chegar a entrada do Filma Wimingbrook National Reserve Uma reserva natural Então A gente vai seguir agora Essa estradinha aqui E Até a entrada dessa reserva natural Vem cá comer sonoro, vem! Ele vai vim Ele vai vim Comilão Que, que, que Olha lá Silhueta E vem E vem E vem Vem sorrateiro Vem sorrateiro Cuidado 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 Vem Vem Veja lá Vem cá 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 No Wemingbrook Nature Reserve Olha, site of special scientific interest Esse aqui é o espacionamento dentro do parque E vamos embora Olha só Olha a visão Eles estão em cima de uma pedra aqui E ali é um reservatório A gente está indo em direção ao reservatório Depois a gente vai contornar ele E vamos voltar pelo riozinho Desde perto Música 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 Chegamos no reservatório Rivelin É uma fonte de água Na região de Yorkshire Estamos Justamente aqui ó Na própria barragem Os patinhos ali Música Agora a gente vai pegar a trilha de volta Porque logo logo está escurecendo Começa a escurecer Após 3 horas da tarde Então não dá para andar muito Música 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 Obrigado.